O empresário Ike Batista foi preso pela Polícia Federal assim que desembarcou no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira. Ike foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, no centro da cidade, para fazer exame de corpo de delito. Em seguida, foi levado para o presídio Arifranco, em Água Santa, na Zona Norte. A prisão do empresário foi determinada no âmbito da Operação Eficiência, um desdobramento da Operação Calicut, uma fase da Lava Jato, que investiga propinas pagas por grandes empreiteiras a partidos e políticos. Ike Batista é suspeito de lavagem de dinheiro em um esquema de corrupção que envolve o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que já está preso. Ike e o executivo Flávio Godinho, seu braço direito no grupo EBX e vice-presidente do Flamengo, são acusados de terem pago 16,5 milhões de dólares a Cabral, em troca de benefícios em obras e negócios do grupo.